1, 2, 1, 2, 3 Eu te amo, eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Chega pra cá e canta Mulheres falam demais, gritam demais Mas não consigo viver sem elas E pra declarar o meu amor, minha paixão Eu vou berrar um palavrão Joga tudo pra cima Sai do chão Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo 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 Eu te amo